Hoje mais que nunca, o mundo necessita de os sacerdotes, porque o mundo necessita de Deus. O sacerdote que agora decidi escolher também por uma chamada de Deus, pode ajudar-me a realizar-me como homem e sobretudo como filho de Deus. O de sacerdotes em minha juventude me levou a pensar nisso, que na minha vida tenho que tentar voar alto. Quando o Senhor pede tudo, quando uma inversão total, Ele é sempre o melhor pagador, que nunca nos quita nada, nada do que tem de bello, de maravilhoso na vida, mas que se entrega del todo. Eu sempre asko pessoas para me e para todos os preços, porque um preços obviamente tem uma grande responsabilidade de trazer o mundo de Deus, e por isso ele precisa de apoio de muitas pessoas. Obrigado. Obrigado.